Tipo na Europa, Brasil, ó Irsa, estacha, essa aqui, como Ful Papiamento pel mundo, ó Quem diria que a surtada Ia se apegar numa louqueira de quebrada Comigo antes era zero emoção Mas essa bandida encontrou o seu vilão Tava escrito nas estrelas esse encontro E foi assim que um louco encontrou com outro O impossível tinha que acontecer Papo de futuro só tem eu se tem você Se tem uma coisa que eu sei Quero você e mais ninguém A sua voz que me acalma Nossa ligação não é de corpo, é de alma E se nem bailão eu quero saber Tu mozão me fez perceber que Ser solteira é bom demais Mas um fechamento desse é mil vezes mais Porque você me tira a rua Não tem como explicar É química que fala Deixa embrasar, deixa embrasar Você me tira a rua Não tem como explicar É química que fala Deixa embrasar, deixa embrasar Deixa embrasar, deixa embrasar Não é isso